Na moral, o correio tem que se ferrar mesmo, meu irmão. Tem que privatizar essa merda. Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Quem não me conhece, me chama Sidney Socorro. E, mano, eu tô muito, muito, muito chateado com uma coisa que aconteceu. E... putz, cara, tô vendo que isso não vai mudar nunca. É... vamos lá. Eu vou deixar aí na tela pra vocês darem uma olhada e a gente vai conversando sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, como vocês estão vendo aí, eu fiz uma compra no Mercado Pago. Foi sobre uma maquininha. Maquina de cartão de crédito, né? Mercado Pago. E eles têm, assim, eles têm um costume de entregar muito rápido isso. E eu, realmente, o prazo que eles dão é bem rápido pra todo o Brasil. Achei até que não viria pelo correio, viria pra uma transportadora própria, alguma coisa assim. Então, como vocês podem ver aí na tela, Eu fiz a compra. No dia 25 de novembro, o vendedor está preparando o seu pacote. Ou seja, às 14h05 do dia 25 de novembro, ele estava preparando o envio da maquininha. No dia 30, deu como seu pacote a caminho, tá? O vendedor despachou o seu pacote. Meio dia 25, 14h18, seu pacote está a caminho. Me deram prazo pra essa máquina do dia... Essa máquina eles me deram prazo pra ser entregue no dia 30 até o dia 3, tá? Até o dia 3 de dezembro. E aí, vamos lá. Beleza. Eu sei que dia 30 não ia chegar, porque ele estava despachando o dia 30, Mas eu fiquei na esperança de entregar o dia 1º. Até porque estava escrito lá pra mim... É... Sua encomenda será entregue o dia 1º. Falei assim, pô, beleza. Perdi meu dia inteiro em casa. Esperando essa bosta dessa máquina. E não chegou. Tá? Dia 1º não veio. Aí, dia 2, entrou em rota, né? Pelo Sedex, do correio. E, por incrível que pareça, eles colocaram lá. Não encontramos o seu endereço. Eu fiquei bem chateado com isso, porque eu moro no centro de uma cidade. E é quase impossível não achar. Estou tendo o mesmo problema da Jadlog de alguns meses atrás. No primeiro vídeo que eu fiz da Jadlog, estou tendo o mesmo problema. Eu fiquei bem chateado com eles botaram como não encontrou o endereço. Sendo que no GPS você encontra, Uber encontra, qualquer lugar. Cara, é no centro de uma cidade. É no centro de um bairro, na verdade, dizendo. Então eu moro no centro de um bairro. E é quase impossível não achar. Eles poderiam colocar como não tinha ninguém em casa, que também não ia ser uma verdade. Mas eu acho que fica menos pior do que colocar como não encontrado o endereço. Mas vamos lá. Dia 2 eles colocaram como não encontrado o endereço. Beleza. Deixei quieto. E dia 3 era o último dia. E aí no dia 3 ele colocou assim. Não puder... Seu pacote está em viagem novamente. E aí às 13h46 e às 18h eles colocaram assim. Pela segunda vez. Não podemos entregar o seu pacote pela segunda vez. Olha só que bando de filha da mãe. E aí tá. Aí dia 3 era o último dia pra entrega. Eu falei assim. Ah cara, agora deixa rolar. Aí o que que acontece? Eu recebi um e-mail dizendo que a entrega iria atrasar por conta desse problema que eles estavam tendo. Né? Então assim. Resumindo. Eles não estavam achando a minha residência. E aí eles falaram pra mim que a entrega ia atrasar porque não estavam encontrando a minha residência. Pura lorota, né? Pura mentira desses pilantras. Mas vamos lá. Aí no dia 3 eles não entregaram. Era o último dia. No dia 4 eles entregaram o pacote. Aí o que que aconteceu no dia 4? Foi o seguinte. Eu não tava nem esperando eles entregarem mais. Eu falei assim. Ah, quer saber? O último dia era dia 3. Mas caguei pra isso. Saí dia 4. Fui resolver umas coisas e tal. Quando eu cheguei em casa. Aí o interfone toca. E era o correio. Já desci já falando. Cara, impossível vocês não encontraram o meu endereço. Ou seja, não encontraram o dia 1º. Não encontraram o dia 2. Não encontraram o dia 3. Aí por coincidência dia 4 eles acharam. Sem eu ter feito nada. Na verdade eu até fiz. Eu fiz uma reclamação com o Mercado Pago. Alegando que eu não estava recebendo o produto. Porque o correio estava alegando que não estava encontrando o meu endereço. Que era uma coisa bem difícil de acontecer. E aí eu acho que esse e-mail não repercutiu em nada. Porque eu mandei no dia 3 à tarde. E no dia 4 o correio bateu aqui. Então por algum motivo especial. Eles encontraram somente no dia 4 o meu endereço. Sendo que a nova data pra entrega. Se eu não me engano. Eu acho que estava para o dia 10 de dezembro. Dia 10, dia 20. Alguma coisa assim. Era uma data bem longa. O que era para ser em 3 dias. Acabou sendo bem longo. E aí no dia 4 eu acabei recebendo. Quando eu cheguei para o correio. Falei assim. Cara. Eu estou respirando esse encomendo desde o dia 2. Desde o dia 2, dia 1. Enfim. E está dando como endereço não encontrado. Praticamente impossível. Isso conversando com ele. O cara cagou para mim. O cara cagou. Ele simplesmente escreveu lá. Você que é o senhor Sidney. Eu falei. Sou eu mesmo. Ah, está aqui. Se eu encomendo. E foi embora. Ele cagou para mim. Cagou. Senão eu reclamando com ele. Com essa questão aí de não encontrar endereço. Ele cagou para mim. Eu vou deixar na tela também algumas reclamações de pessoas. Minha esposa postou na internet reclamando em relação a isso. E muitas pessoas reclamaram também. Tinha gente falando que o correio batia. A pessoa mora em prédio. Tem porteiro 24 horas. O porteiro tem autorização para poder receber o produto. E as pessoas estavam falando que o correio simplesmente falava que não tinha ninguém em casa. Então assim. É realmente um absurdo. É por isso que eu comecei esse vídeo assim. Meio falando. Essa merda tem que privatizar. É uma bosta isso. Eu não sei nem o que é pior com isso. Eu comprei uma maquininha. Em breve eu vou fazer um review dela. De repente pode ser até o próximo vídeo. E... Eu também fiz os vídeos da moto porque eu pretendo comprar uma moto. E para mim, cara. Essa questão de entrega. De você ter palavra. Com prazo. Com cumprir prazo. Isso para mim. É uma coisa que não pode faltar. Não pode furar. Entendeu? Então o fato de eu estar comprando uma moto. É porque eu mesmo vou fazer as entregas. Tá? Dos produtos que minha esposa vende. Que a gente vende aqui, né? A gente abriu uma empresinha. Então eu mesmo vou fazer a entrega. Vai ser tudo horário marcado. Ah, é tal dia na parte da tarde. É tal dia na parte da manhã. Eu vou fazer o possível para cumprir isso. Porque a pior coisa é a pessoa ficar o dia inteiro em casa. Esperando uma coisa. E simplesmente o cara não vem. Chega 19 horas, 20 horas. 8 horas da noite no caso. E bota lá no status. Ah, não foi encontrado o endereço. Ah, não tinha ninguém em casa. Porra, você está de brincadeira, né? Correio. Caralho. Até o Jaminho. O Jaminho que sai lá de Tanga Mandápio. Consegue encontrar as coisas aqui, cara. E vocês não conseguem. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Você só pode estar de brincadeira. Eu entendo todo o problema que vocês passam. Toda a questão da greve que vocês fizeram por melhorias e tal. Mas, porra, eu não tenho nada a ver com isso não, filho. Não tenho nada a ver com isso. A gente faz um pedido. A gente faz um produto. Principalmente quando a gente está precisando. Deixei de fazer muita venda por conta de máquina de cartão de crédito que eu não tinha. Teve gente que de boa aceitou e fez transferência bancária. Teve gente que pagou TED para poder comprar as coisas aqui. E isso me prejudicou bastante. Então, eu fiquei bem chateado com isso. Fiquei bem puto mesmo por causa desse problema que vocês estão arrumando. E, porra, eu espero que melhore ano que vem. Eu espero que isso não tenha problema. E eu vou fazer de tudo para que isso... Pô, é muito chato, cara, eu postar uma coisa... Eu fico acompanhando. É muito chato você postar alguma coisa pela internet. Ó, eu já postei essa semana uma coisa via Sedex. E eu já tenho outra aqui para postar. Então, assim... Tenho outra encomenda para entregar também. Essa aqui eu vou entregar em mãos e tal. Então, assim, é muito chato. Você faz uma venda, a pessoa compra, está esperando aquilo. E a gente depende de vocês para poder concretizar essa venda. Para o cliente ficar feliz. E você simplesmente não entrega. Simplesmente não entrega. Tem encomenda que some, cara. Tem encomenda que são roubados. Já foi até provado em vários vídeos na internet. Teve furto, roubo nos correios e tal. Então, eu fico extremamente chateado com isso. Mas, a gente espera que isso vai mudar. Então, se eu tiver que fazer a entrega, eu vou fazer o máximo possível para poder manter minha palavra. E não dar esse furo aí. Porque, realmente, é uma coisa muito chata, muito estressante. E triste por isso, né? Fico bem triste com isso. Então, se você não me conhece, eu me chamo Sidney Socorro. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente conversa de tudo um pouco. Fala de tudo um pouco. E se você já teve problema com os correios, já teve um problema parecido com isso, deixa aí nos comentários, comenta com a gente. Deixa seu problema e deixa principalmente como que foi resolvido. Porque muita gente não sabe como resolver. Principalmente a questão de sumir com encomenda. Se você fez seguro. Se o seguro pagou direitinho. Se a loja te ajudou em alguma forma. Entendeu? Então, deixa nos comentários aí para poder ajudar a gente. Não esqueça de se inscrever, tá? Se você já é inscrito, deixa seu like. Um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo.